Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo, está acessando como vocês podem estar ativando o modo hora de dormir aqui no seu Redmi 9C, certo pessoal? Como você vai fazer esse processo, eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você vai estar acessando aqui as suas configurações. Acessou, você vai estar descendo até aparecer a opçãozinha aqui, essa opçãozinha de bem-estar digital e controle para mentais, certo? Você vai clicar uma vez, vai descer um pouco e vai aparecer o modo hora de dormir. Está desativado, você vai estar clicando uma vez. Clica uma vez, você vai ter algumas opções de como ativar o modo hora de dormir, certo? Silêncio e seu smartphone, usa a tela em preto e branco na hora de dormir. Você pode com cores programadas ou enquanto o dispositivo carrega durante a hora de dormir. Você pode estar fazendo isso ou você pode estar personalizando também aqui, certo? Vamos com o horário programado, por exemplo, vamos pôr das 23 horas às 7, certo? Você pode colocar esse horário e pronto, o modo de dormir já vai estar ativado. Vocês podem estar vendo aí, certo? Ele já vai estar ativado. Vocês podem ver, certo? Aí, para você estar colocando outro, por exemplo, para carregar, você pode botar aqui enquanto você carrega, certo? Ativar enquanto você carrega. Aqui tem algumas forçõezinhas que você pode mexer com o programa aberto, agenciar seus dados, produtos de privacidade, termos de serviço, certo? E vai estar alterando. Vou colocar um pouco mais cedo. Vou colocar aqui para vocês verem. Esse horário que a gente está agora, vou estar colocando para vocês verem como fica, certo? Deixa eu ver o que vai estar mudando. Vamos colocar aqui. Pronto, vocês podem ver que o aparelho ficou cinza. Você está vendo aí? Ficou preto e branco. Aí você vai estar utilizando esse aparelho dessa forma aqui, certo? Aí, quando acabar o horário, por exemplo, vou colocar de novo as 23 horas, ele vai estar voltando ao normal, tá? Vou colocar as 23 horas e ele vai estar voltando ao normal. Então, é dessa maneira que funciona o modo horas de dormir aqui do seu Redmi 9C. Então, dessa maneira que você pode estar ativando. Para desativar, pessoal, é simples, tá? Você vem e pode estar desativando por aqui também. Mas o vídeo é basicamente isso. Se você estiver por aqui, não esquece de deixar aquele like para deixar o vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!